Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 19 de janeiro, vamos refletir o evangelho desse dia que se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, e diz assim. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonérgios, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, São Marcos hoje nos relata a criação, a constituição dos doze apóstolos, e diz aqui então que eles são frutos de um desejo de Jesus. Jesus subiu ao monte, onde ele orava, e chamou os que desejava escolher. Jesus desejou aqueles doze, também Judas Iscariotes, porque Deus, na sua infinita misericórdia, meus irmãos, nos chama a todos. Como diz aqui, né, os filhos do Trovão, André, não é isso aqui? Os filhos de Zebedeu, ao qual Jesus chamou de Boanerges, filhos do Trovão. Tinha de tudo no grupo dos doze apóstolos, como tem de tudo na igreja hoje, em qualquer paróquia, comunidade, grupo nosso, tem de tudo. Tem Judas, tem o filho do Trovão, tem o mais santo, o menos santo. Mas todos nós, meus irmãos, somos um chamado de Deus. Deus nos chamou à vida, e Deus nos chamou à sua igreja pelo batismo. Jesus nos desejou, e Jesus desejou o grupo dos doze. Essa palavra aqui é importante para nós, porque nos ajuda a entender que a igreja é um povo, mas que a igreja existe e é servida e instruída pelos seus pais na fé, que é o grupo dos doze, os doze apóstolos, os bispos e seus sucessores, começando sempre pelo primeiro, que é Simão, que é São Pedro. Então isso é a igreja, meus irmãos. A igreja é fruto de uma oração e de um desejo de Jesus. E todos nós que fazemos parte dessa igreja, somos alcançados por esse desejo de Jesus, que desejou esses doze. Jesus andava com as multidões. Hoje no mundo temos bilhões de cristãos, mas nós temos que olhar com carinho e oração para o grupo dos doze, para aqueles que receberam o sacramento da ordem, o sacerdócio. De modo muito especial, o Santo Padre e os bispos, que são os sucessores direto desses doze. Tanto para eles quanto para nós, um cristão leigo, comum, vamos dizer assim, fica o ensinamento do evangelho de hoje. Jesus constituiu o grupo dos doze, para quê? Para quê? O que Jesus faz dá uma finalidade, tem um para quê. Para quê? Para que ficassem com Ele. Em primeiro lugar, meus irmãos, ficar com Jesus, estar com Jesus, ter comunhão com Ele, ter afeto por Ele, ser amigo dEle, ouvir o que Ele fala. A primeira coisa que você, como cristão, tem que fazer, que aqueles que têm o sacramento da ordem, o padre, o bispo, o papa, tem que fazer, ficar com Jesus, ser amigo dEle. Segunda coisa, aqui e agora, e só agora, vem a parte prática. E às vezes a gente inverte isso na nossa vida, né? Quantos de nós, nós padres, tantos leigos, a gente faz tanto para Deus? Não diz não nunca. Mas a gente não reza. Parece que a gente não gosta muito de Deus. A gente gosta de fazer coisas religiosas, mas ficar com Deus, ter prazer em Deus, às vezes é algo no qual a gente tem que crescer. Então, vamos lá. Para quê? Primeiro, ficar com Jesus. Segundo, então, diz a palavra, para enviá-los a pregar. Aqui entra a missão. E para dar a eles autoridade para expulsar os demônios. Então, um cristão existe nessa terra. Você se tornou cristão, ou melhor, foi constituído cristão por graça e misericórdia de Jesus para três coisas. Ficar com Ele. Pregar o Evangelho. Seja pregando, seja testemunhando, seja dando catequese, seja cuidando da sua família. Enfim, fazer Deus sair do silêncio e do escondimento. Isso que é pregar o Evangelho. Fazer Deus ser lembrado. Com uma camiseta, com uma cruz, com uma oração que você faz no seu ambiente de trabalho. Isso é pregar já. Nem todos são chamados ao dom da pregação mesmo, não é? Então, ficar com o Senhor. Pregar. Foi para isso que Deus nos fez cristão. Nos deu a graça de sermos batizados um dia. Para estar com Ele. Para pregar o Evangelho. E para termos autoridade, meus irmãos, para expulsar demônios. Os demônios que estão dentro de nós. Os demônios que estão na nossa casa. Os demônios que estão na vida de quem a gente ama. Os demônios que estão no mundo. Nós temos poder sobre os demônios. Que esse Evangelho nos leve a estar com o Senhor. A anunciarmos o Evangelho, mas também a crermos. Nós temos poder sobre o mal. Não é o mal que tem que ter poder sobre nós, nem aquilo que é nosso. Deus nos constituiu com autoridade sobre todo o mal. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto